Olha, agora nós vamos trazer uma notícia de São João Batista. São João Batista tem acontecido muitas coisas lá. E hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, o delegado Vinícius, acompanhado de policiais da DEIC e também do setor de investigação da polícia de São João Batista, da polícia civil, conseguiu fazer a apreensão, a prisão, né, de uma pessoa naquela cidade. Olha, a nossa equipe conseguiu aí. Em primeira mão, essa foto que vocês vão ver, mostra como foi a operação. Foi na manhã de hoje, por volta das 6 horas da manhã, foi um cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor a Eduardo Bento. A operação se deu no bairro Timbezinho. Eduardo estava sendo investigado pela prática do crime de roubo de veículo, que ocorreu no dia 1º, no primeiro dia do mês de fevereiro deste ano. A vítima foi abordada por Bento e por seus comparsas, que estavam todos armados, quando trafegava pela SC-410. E aí a polícia conseguiu agora um mandado de prisão e acabou detendo esta pessoa, o Eduardo Bento, em São João Batista. Mas esta reportagem completa, inclusive um vídeo, você vai acompanhar daqui a pouquinho, na íntegra, no portal VIP Social.